DJ Vitinho 5 É no meio da rua, é lá dentro do pico É no meio da rua, é lá dentro do pico Ela brota, ela fica de quatro Com a bunda pro alto, com a mão no joelho Ela brota, ela brota, ela fica de quatro Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come DJ Vitinho 5 É no meio da rua, é lá dentro do pico É no meio da rua, é lá dentro do pico Ela brota, ela fica de quatro Com a bunda pro alto, com a mão no joelho Ela brota, ela brota, ela fica de quatro Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come DJ Vitinho 5 Canal Funk Pra mim você é o mais pica Até a nada Tchau